É, estamos trabalhando bem, estamos tendo uma evolução muito grande, tanto na parte tática, simulando o trabalho de posicionamento do professor, estamos tendo uma evolução muito grande, esperamos fazer um grande jogo amistoso no sábado, amanhã, contra a equipe do central, eu acho que o resultado mesmo, que é o menos, importa para a gente, mas temos que ir em busca da vitória, mas temos que também fazer um grande jogo, já para pensar na nossa estreia contra o São Paulo Cristal no outro final de semana, para isso a gente tem que fazer um grande jogo amanhã, já para a gente mentalizar a nossa estreia contra o São Paulo Cristal. Como você falou, acho que só tivemos um jogo oficial, que foi contra o Bahia, nossa equipe totalmente está diferente daquela outra, temos esse jogo aqui, vai ser um grande teste, certeza que vai ser um grande jogo amanhã, e um grande teste para a gente, como vai ser a nossa estreia também, fora de casa, no campo adversário, no campo pequeno, e para a gente estar treinando durante a semana, campo reduzido já, para se habituar no ritmo do jogo, que vai ser bola parada, vai ser decisiva, o campo pequeno lá, como todos sabem, mas para isso a gente está bem preparado, bem focado para fazer um bom trabalho.